O que os olhos não veem É maldade, é que tem tanto e bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quem é Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é amor de quem é Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, assim é a gente Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, assim é a gente O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de andar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto e bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quem é Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é amor de quem é Eu sinto, eu sinto, eu sinto Meu amor, eu te amo, pai, tu sabe Mas o meu amor é um monte de dia Eu sinto, eu sinto, eu sinto Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.